O que é que está? O que é que está? O que é que está? Oi, gente! Onde está mamãe? Mamãe! O que é que está? Nossa! Ela vai ser vitimol. Ela vai ser vitimol. Ninguém vai estar com a mamãe. Chupimica, mãe. Está querendo ver quem está lá, mamãe? Quem está lá, mamãe? Quem está lá, mamãe? Quem é, mamãe? Ah, você vai para o YouTube de novo. Quem está lá, mamãe? Olha, ela tem pelo. Eu não senti pelo. Está parecendo surigada. Agora ela vai cair. Ai, tem mamãe. Gente, isso é mentira. Se ninguém quiser ninguém me mandar, eu falo, gente, Nilce. Está parecendo surigada. Olha lá. Quem está lá? Quem está assim? Você parou? Não. Estou te mostrando. Filma de mais de pé. Cuidado para não encerrar. Vira assim, olha. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, Deus. É de Deus, não é? É. Será que está conseguindo beber uma coisa? Que vontade de ver. Esse gato é fake news. Olha lá, gente. Não, vai querer. Uma família só um cara. Parece esse bujelado no coxí. É. Mas... Eu tenho uma boa notícia. Calado. Ele está chegando. Eu tenho que ir à uma família. Luchos? É. Eu e a... É a Dandara. A gente está esperando. Um lutador. Você tem lutado. Não, não! Não, não! Não! Não, não! Ô, família, Priya. Pensamento positivo. Mas, por favor, eu peço, amor. Deixa eu me voltar embora. Calma. Pode ver, mestre. Parabéns, por favor.